Rafael, goleirão também do Concórdia, tá aí Chapecoense, bola à frente de cada, consigo chegar, o chute, defesaça do Rafael! Olha a bola de cada, ó, dominou de cabeça, limpou bem demais a jogada, que lance do Maxwell, à frente pro Darlay, que tá com moral, hein? Um grande abraço pra família Lão Fred, tamo junto! E tá aí a Chapecoense, vem pra cima Felipe na grande área, o chute! E aí, GOOOOOOOL! Da Chapecoense! Foi muito feliz, foi muito feliz, tá aí de novo, ó, o Bruno Nazário falou, vai Felipe, faz aí, vem pro abraço! Um gol marcado, já vem a Chapecoense, pra cima se mandou o Bruno Nazário, o lançamento pela inversão de jogo, de primeira chegou pro Alimaxuel! GOOOOOOOL! Do Verdão do Oeste! Olha aí o que faz a Chapecoense! Mais uma assistência, hoje o Bruno Nazário, hein? A galera vai ter que fazer o pique pra ele depois do jogo! Quem sabe agora, Edilson, levantou na grande área no alto, a bola passou por todo mundo, o Casonati cortou, foi bem! Na sobra pegou com a perna esquerda, a defesaça do Ayrton! Afastou, o Casonati! Olha o domínio bonito do Paulinho, Paulinho com a perna esquerda, teve até um desvio! E olha o Concórdia mais uma vez, o lançamento pegou de primeira, Cezinha! O... Gol! Gol! Do Galo do Oeste! É gol do Concórdia! Tá aí pra você, Concórdia, quando você está mostrando sua garra, ao seu povão com fibra e determinação pra você. Mas olha aí a Chape, passa o gol de novo, entregou para o Rui, o passo no meio para o Cezinha que já fez o dele, Cezinha que golaço, mais uma conta dele, dá aí para você ver o refei do lance, olha o passo do Rui, o Cezinha na entrada da grejara na meia lua, pegou bonito com a perna direita e foi morto, e foi muito feliz, essa bola quase, quase na coruja, na gaveta sem chance alguma para o Ayrton. Ayrton